Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, ao Magnífico, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós sofremos uma derrota aqui, triste, né? Olha o que sobrou do resto do cara, gente. Sério, olha isso. É que ele juntou as unidades machucadas, mas, meu, olha o que sobrou das unidades deles. Acho que se a gente tivesse conseguido matar o general dele antes dele sumir do mapa, porque quando ele sumiu do mapa e não morre, não conta como se ele tivesse morrido, no caso, na liderança dos seus inimigos. Se ele tivesse morrido, acho que a penalidade de liderança teria feito a gente ganhar. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Então, vida que segue. Vamos matar o cara aqui, Behoofder. Nos livrar desses nanicos. Adeus, Thorgrin. Ocupo aí. Poção de cura. Essa poção junta os ossos e costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. Matador de rancorosos. Qual tecido deixarei minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão. Derrotou Thorgrin rancoroso. Reduziu o custo de construção e a taxa de pesquisa aumenta em 10%. Martelo anão. O último bala urte dos Dowie não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança. Derrotou o Grombrindal. O atributo causa pavor no lutar contra anões. Ok. Coloco isso daqui. Aqui, acho que já temos Torre de Cerco também, né? Então, não precisamos lutar. Vamos ocupar isso aqui. Ragnar, você vai vir aqui atrás dos Skavens, né? Acho que já dá pra construir um dos negócios aí que eu queria. Dá, hein? Então vem pra cá. É que o Ragnar, na verdade, já tem o Colosso. Não acho que eu não vou colocar o demônio pra ele. Ele já tem o Colosso, vou. Ficaria legal. Aí deixa isso aqui só tematizado mesmo de Dowie do Carlos. Eu construí aqui esse negócio só por construir mesmo. Então, provavelmente eu coloco na Eamófala, já que ela não tem nenhum monstro grande ainda. Eu sei que ela precisa de 17 de crescimento. Bastante. É, Sigvold. Então, nós transformamos essa facção aqui em vassal na última parte, né? E agora a gente vai pegar umas cidades pra ela aqui, pra ficar forte. Então, vamos só pegar as cidades dos Skavens aqui. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que são muito assírem à norma mortal. Tá, é ponto do Mercador de Escravos pra facção... Karontkar. Gift. Karontkar. Ponto do Mercador de Escravos. Por favor, não perca a cidade. A Guardação deles aqui tá bem evoluída aqui, hein? Isso é bom. Cidade de level 4. Eu acho que eu vou descer aqui pra transformar... No cu do prazer lá e... Pra libertar ele, no caso, né? Que ele tá por aqui. A gente já liberta ele e começa a ajudar a gente a lutar aí contra os Reis da Tumba. E fica tudo tranquilo. E quem sabe já depois descer e bater em Skag aqui. Quem falta mexer? Acho que eu já mexi todo mundo. A Jorhut tinha mandado você vir pra Prax Cave aqui, né? Se machucar a Guardação pra gente lá, que vai precisar. O Talcinha eu vou descer aqui pra atacar os Reis da Volteira agora. E entrar aqui na região dos Orcs. Acho que é isso. Já mexi todo mundo. Então, passemos o turno. A linha de defesa, nem pensar. Só falta uma cidade pra gente destruir aqui os anões. Finalmente. Já se foi o Império. Aí vai os anões. Quem vai sobrar pra defender o mundo? Escavens. Já foi os Elfos Nobres também. Os Elfos da Floresta. Realmente a opção de aliados das forças do bem aqui não tá muito vasta, não. Droga, alcança esse cara aí, mano. Não é possível, bicho. Mas ainda não veio a minha invasão de Rob Goblins. Minha campanha do Gringor tá muito na frente em questão de turno. Como a minha infatria do pentru pão. Então, oi é? Os bichos subordinados mandaram exército para atacar os anões aqui quando chegaram e os anões já tinham sido destruídos. Fiz um favor para eles. Quem sabe até eu transformar essa facção em vassalos já que eles só ficam com o cara com oito picos? O cara com oito picos é uma posição muito boa de defender então eles provavelmente não vão morrer. Então seria interessante deixar um vassalos lá cuidando dessa cidade. Uma facção de norsk sofrendo atrição navegando numa tempestade de neve. Ok então né. O meu vassalos ali que estava velejando está super atrição, vai entender porque. Mesmo que seja águas profundas, eles são bárbaros de norsk, eles sabem velejar. Estão achando que os hospedeiros do Kaoski vão matar o Skag para mim. Ok. Não sei porque que eu abri a diplomacia, mas enfim. Sigvold. Vamos aqui para a Torre da Luz Negra. Coração de tempestade de vela de peregras, não sei porque. Vamos aqui e achar a cidade antiga. É aqui né? Não é aqui não? Ué. Solão das Bruxas. Ah não, acho que é aqui ó. De qualquer forma você vai descendo lá meu querido. Então recruta aqui mais um desse, uns dois desse. Ah pega desse aqui. Então vai ter rebelião na clareira do rei, já tem guarnição, então não estou preocupado. Vamos descer aqui que temos que terminar de matar os anões. Se é que a Aranesa não vai matar antes né? Se ela matar antes eu mato ela. Não lembro de ter pedido ajuda para ela. Tá, coloca a praga do corvo aqui agora. Instável e deformada, a força do corvo se espalha e cresce como a mais eficaz das doenças. Consumindo tudo o que há até se virar contra si mesmo e começar tudo de novo. Destrução para todos. Aparentemente no próximo turno ele já alcança ali. Bom, acho que nesse exército aqui não tem lá que eu quero trocar então eu estou bem satisfeito com o estado que ele está agora. Sim, poderia pegar um gigante aqui do... acho que eu pegava esse gigante renomado aqui. Quanto tempo que gasta para chamar ele? Cadê? É esse? Não. É esse? É. Então vamos tirar esse troll do caos aqui. Vamos pegar esse gigante aqui do agente renomado. Comparado com o gigante normal do caos, ele é melhor em algumas coisas. Já que o gigante tem a temática de orc, teoricamente, e os anões do caos escravizam nos orcs, por que não colocar um gigante? Jorhu, pode continuar indo para Pregs Cavem. Ahn, o que mais falta? Acho que tem alguém aqui que pode voltar aqui para... Para o páreo, o arbao. O arbao quer vingança. E se... é... acho que o mod só funciona para os senhores lendários. Porque eu estou usando um mod que quando você perde um exército de hordas, no caso, você não perde as consecuções, mas aparentemente só funciona para o senhor lendário então. Uma pena. Eu não vou nem construir o negócio dos salteadores ali, eu vou juntar já para os guerreiros do caos. Quem vai dizer que aí com os salteadores não está dando certo. A anões foram destruídas, pelo... Iktigar, aparentemente. A Aranesa está em guerra com os lentes fronteiriços, então ela vai para cima deles agora. Eu vou vir aqui atacar já o... Clã Esquisito, que pegaram os Arxil. Depois a gente briga com a Aranesa. Bom, se eu levaria para cima, a gente briga... Já, já. Eu quero o meu exército da invasão Robin Goblin, jogo. Eu nem vi que turno a gente está agora. Eu só vou jogando, né? Nem olho mais turno, praticamente. A menos que tenha uma invasão programada, né? No caso, como tem, aí eu fico atento nos turnos. Mas é isso aí, ó. Como eu estou... Turnos para frente na minha campanha do Gringor. Já estou, tipo, quase no último estágio da invasão aqui. Eu não cheguei nem no segundo ainda. Vamos ver o que nossos valsalos estão aprontando. Sem exército... Caraca, três heróis magos. Quer dizer, o general do exército é um mago e a gente tinha três heróis magos no mesmo exército. Haja ventos de magia para tudo isso. Trog finalmente alcançou aqui e os lentes vão ter isso. Vamos ver se ele vai alcançar para atacar de novo, né? Parece que é a questão. Aê, Trog, sangue bom. Muito bom. Finalmente alguém que está perseguindo os inimigos da maneira correta. Ah, os hospedeiros do carro estão indo para a Skeg, velho. O Lostérixon não vai conseguir cuidar disso aí. Vamos ver se eles vão atacar a Skeg. Corrupção aqui está sinistra no Carvalho. A floresta já morreu, já. Está saindo lava do chão de Ateoloren. Você acha que tem alguma floresta saudável nisso ainda? Esses caras aqui pegaram bastante coisa, hein, velho. Acho que seria até bom começar a atacar eles só para ganhar XP. Bom, Arbal, como eu disse, você vai só juntar seu crescimento aí. Para a gente pegar aqui, ó. Nível 4. Eu vou até tirar esse daqui. Vou tirar. Eu não vou usar. Arbal está putaço. Ele não aguenta mais salteadores fracos no exército. Eu não sei onde está o exército desses ali da tumba. O que que tem na guarnição? Não muita coisa. Então eu vou atacar para ganhar XP. Eles são aliados de Hagraef. Hagraef é uma facção que eu estou tentando transformar em vassalo. Mas eles não... Eles estão muito afim, aparentemente. Vamos atacar aí, Sigvold. Vamos terminar de destruir essa galera aqui. Vou lutar contra Carrato. Fraco, né, velho. Pelo amor. Oi, Terminador. Skavings são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os Skavings várias vezes. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba quem tomava uma canção de ninar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Clã Icto foi destruído. Menos uma facção. Como é que é o nome do lugar que eu já esqueci? Torre da Luz Negra. Carondcar. Cadê você? Tá aí. Só a província inteira em suas mãos. Faça bom uso. E aqui eu vou atacar então, né, velho. Vamos lá. Eu gosto como adiciono um monte de coisa aqui de uma vez só. De inimigos quando a gente declara guerra. Tanto vassalo que a gente tem. Ataca aí. Só para ganhar XP mesmo. Ocupa. Poção da Temeridade. Aqueles que bebem desse extrato podem ser tolos. Mas são tolos corajosos. Isso sim. Coloco isso daqui, isso daqui. Junto aqui os salteadores. Recruta dois desse. Tira um desse. Recruta um desse. Machado da Tempestade. Vamos colocar aqui, eu ver o que vai dar. Uma arma que está carregada com o poder do Coração da Tempestade. O raio flui até a vez e o poder é tão grande que só pode ser manuseada por Hickok. A gente ganha o raio de uranon, ataque corpo a corpo mais 22 e defesa corpo a corpo mais 12. Ok, parece ser equipamentos muito bons. Inclusive enquanto isso eu posso até dar outro equipamento para você, né? Porque você não tem mais nada. E você vai precisar, já que você vai lutar bastante. Aqui pode pôr a bandeira do lamento. Uma dádiva do caos de regeneração. Bandeira da chama eterna. Esse aqui. E... Corrupção do caos. Mas a gente já tá bom. Tá, é amófano. Eu te mexi. Não. Vem aqui. Takasar Exil. Mais escape pra gente declarar a guerra. E é bem o Iktigarra que tá aqui. E é bem o Iktigarra que tá aqui. Mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior e mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Reserva de ventos de magia mais 10. Taxa de pesquisa mais 10. Nossa, taxa de pesquisa deve estar bem alta porque a gente já ganhou vários atributos de taxa de pesquisa. Opa, não é aqui que veio a pesquisa. Opa, não é aqui que veio a pesquisa. 164? Ué, é. Então até que tá alto. No próximo torneio eu vou ganhar mais 10 porque... Eu tô pegando o item lá com o outro carinha. Que dá 10%. Tá, então aqui Ragnar você já deve ter alcance pra... Atacar Bilbali que tem Skavens com certeza. Apenas... Ratos pra gente pisar. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Eu acho que nessa parte a gente finalmente vai conseguir liberar... O... A invasão dos Rolls Goblins porque... Estou no torno de 118 e você me lembrou bem, no torno de 120. Então vamos lá. Poderia trazer o Arbok pra ganhar uma experiência aqui em Torielir, mas deixa. Deixa ele aí... Juntando toda sua amargura e seu ódio contra Skag... Pra ele se fortalecer. E eu vou mandar o Sigvald pra Hagraef agora. Falta mexer o Talcim, né? Tá de boa, o Exército Shade deles tá do outro lado lá, então não vai atacar a gente. Que... Aben. Vez. E aí, no meu carinho. Um... 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 Os estados de negra devem estar tentando atacar meu vassalo. Vou acelerar aqui porque meus vassalos estão fazendo nada de portão ultimamente mesmo, só estou atento para o movimento dos hospedeiros do carro, o resto não me importa. Então ao todo eu vou ter uns 4 vassalos de elfos negros, Hagraef, o culo do prazer, e aí já está ótimo. Aí eu vou ter mais 2 ali em cima que são os de Norska, que eu tenho que pegar ainda. Está ótimo, mas dá para pegar na Garon rapidinho com toda essa galera. E eu tenho quase certeza que eles vão manter a cidade melhor do que os meus vassalos de Norska. Obrigado. 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 Não significa se eu tivesse que estar lutando essas batalhas todas na campanha de 콩ida hospital. O plano rival. O falecimento dos deuses do caos é evolúvel. Nenhum senhor ou mesmo escolhido eterno fica nas graças do poder das telhas para sempre. Há sempre outros que aspiram roubar o lugar e a todo momento eles se conspirarão e confabularão para differ por você. Ainda tirou o crescimento da ordem de todos os exércitos. Vamos aqui atacar a Zivorak Colocar uma guarnição aqui E expulso Por que tem uma risca nessa galera aqui? Não sei Acho que é porque ele não pode recrutar normalmente Só aparece na guarnição Escamas resplandescentes, tal é o brilho sobre cada escama Dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue Se não se ofuscar Tá, vamos proteger essa área aqui Vou estrear para os rentes vanteristas Que não é tão legal assim ficar Atrapalhando nossas Nossas ações E aqui a gente vai para cima da Aranessa Assim que der Porque no momento não tem alcance Coloca a imortalidade aqui para o nosso mago Eu acho que você já pode construir aí o negócio do gigante Não, mas pode construir do Ogro Já é um começo Arbal pode melhorar aí sua Horda Aqui em cima vamos para o Salão das Bruxas Que não tem guarnição Só para você ganhar XP É muito legal a armadura desse aqui Essa bandeira pode colocar aqui Regeneração para os Ugros E dano de fogo para uma infantaria Posso pegar outra arma já? Não, é só no nível 9 Armadura no caso Vamos colocar aqui Põe a espada de novo Espírito de Morca Sigvald Vamos vindo aqui para o Círculo da Destruição Desvaçada de Norse Parece que estou indo para cima de Haganeth Ali em cima Eu iria para lá agora Mas tenho que cuidar desse exército aqui Do Rio da Tumba Tá Ragnar já te mexia É a Mófana também Tá o Sim já mexi também Arbal não tem como mexer O Juru Hull começa a tacar a guarnição de Pregs Cave Bom, ele já teve bastante sucesso A gente pode mudar de O Fracassado Para O Medíocre 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 é algo mediano Não quer dizer horrível nem nada disso Medíocre se refere a palavra mediano Então Tá chegando lá Já saiu do fracasso para ser o Medíocre Então agora vamos ver aí Se a invasão dos Roby Goblins vai acontecer Eu estou resolvendo bastante automático As batalhas nessa parte aqui Porque além de ser cerco repetido Ou cerco que vai ser muito fácil Só vai tomar tempo de vídeo E como a gente está fazendo uma devastação mundial No caso, com os nossos vassalos aqui Eu não posso ficar perdendo muito tempo Com batalhas Que não vai ser tão diferentes assim Porque a gente está meio contra o relógio Como eu disse A DLC vai vir em setembro Eu quero adiantar o máximo possível Porque talvez não dê tempo De eu fazer as duas campanhas assim Então eu estou tentando Fazer o mais rápido possível Para adiantar os nossos turnos Para a gente conseguir pegar bastante território Em pouco tempo Pouco tempo eu digo de vídeo Porque Se eu fizer duas batalhas no vídeo Já dá em torno de meia hora de vídeo Aí não dá tempo de fazer quase nada Mas estamos andando a passos largos Como eu diria Gargarenses no Age of Mythology A frase que eu falei para vocês Eu fico repetindo Sem motivo nenhum No meu dia a dia E caminha Passos largos Pelas árvores E é mais alto Que elas Eu fico falando isso No meu dia a dia Não sei porquê Frases de geofitólogos Eu fico repetindo no dia a dia E era Eu estou acelerando isso aqui E não estou acelerando Espero que os exilados de Nehek Tenham voltado para a cidade deles Que eu estou indo Com o Sigvald Ao invés de atacar meu vassalo Mas nessas tropas meu querido Eu quero você como meu vassalo Isso sim Você vira meu vassalo A gente vai fazer um estrago Aqui na Garonde Só que você tem que aceitar Se não aceitar Também a gente faz você aceitar Só não declare guerra Nessas facções Ainda de Norsk Aqui em cima Porque se meus vassalos Decidem lá atacar Essas facções E acabar perdendo Vamos supor que o Ulfric Por exemplo Vai atacar essa facção Aqui e perca Com o exército principal dele Aí o cara vai lá E confedera com o Ulfric Aí toda a Norsk Vai ficar dividida de novo Não é o que eu quero Vou ter que voltar lá Para resolver isso Tá, a gente liberou Colo aqui Eclipse Porque a gente construiu Agrupamento de Jogos Dragões Aqui E o Azzok voltou Para o Johan Vamos colocar aqui Estou colocando a mesa de corne Para ele Vamos atacar aqui Miragliano Aranessa 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 Não vai ficar feliz De saber que a gente Está atacando ela Pois venha reclamar Pergaminho de Aramara Um pergaminho descrevendo Um feitiço pavoroso Que preenche a mente Dos inimigos Com a imagem De seus piores pesadelos Ragnar Ataca aqui Magrita Poção da resistência Poção da resistência Aqueles que consumirem Uma poção da resistência Terão suas peles endurecidas Fazendo com que as lâminas E flechas Ricocheteiam O teu cara e seus corpos Mesmo nas partes Sem armadura Não veio o evento Achei que já ia 120 Ué O que acontece Vamos para o Ragnar Agora Vamos colocar A força de arma Que estava colocando O Johan Continua atacando Até que não tenha Mais guarnição Tal sim Eles estão indo Para Karakiazer Karakiazer Tem guarnição Na verdade Tem guarnição Em muitos lugares Ali Eu precisava Que um de vocês Atacassem aqui Karakasgar Porque senão Ele vai ficar Tentando vir pegar Meus exércitos Por trás Ou eu mesmo Posso ir lá Já que Aranei está fazendo Cerca em Mermidens Vamos aqui Seguir esse cara Pode botar Nível 5 Aí a sua horda Sigvald Vamos ver Para onde foi O exército Dos exilados Aparentemente Ele perdeu E eu acho Que meus avassalos Vão conseguir pegar Então eu vou subir Direto aqui Vou ignorar Toda essa galera Aqui E a gente vai Para Hagraef Atacar aqui Eles Que eu chamo Vassalo Eles estão em guerra Aqui com essa facção Vamos atacar Antes deles Para pegar a cidade Estadinha antiga De Kintex Está aqui embaixo Essa aqui Parece que está Mais difícil Vamos tentar Construir aqui Umas coisas De circo Se bem que Acho que nem precisa Porque a gente tem aqui Então essa aqui Eu vou ter que lutar Vai Vamos lá Ok Começamos Com 30 eventos De magia Só deixa Eu vou deixar O timer Aqui Que eu tinha Pausado No load Ok Vamos atacar Daqui mesmo Não tem problema Não tem aquelas pedras Que atrapalham Tudo Então vou colocar Aqui o nosso general Para subir Nessa região Aqui Os salteadores Aqui Para tomar A flecha Dos arqueiros Deles E os restos Dos salteadores Vamos esperar Aqui a vez De ele De subir Os jogos Dragões Talvez Eu coloque Vocês para Entrar lá Mas não agora Começa Pausa É muito estranho Ele ter magias É que ele tem As duas Na real Aparentemente É É que meu botão De gravação Que não aparece Para vocês Ele fica bem Em cima Da setinha Aqui Eu não tinha visto Mas ele tem As duas Escolas de magia Bom saber Mas sério Olha a armadura Desse cara É muito legal Acho que eu Mudei de ideia Essa é a minha Armadura preferida Do caos Muito linda Meu Deus do céu Eu queria fazer Um cosplay Dessa armadura Se eu conseguisse Fazer isso Eu ia ser um cara Muito feliz Como a sociedade Quer que eu me vista Social Como eu quero Me vestir Aqui ó Imagina se é assim Na rua Duvido que o nego Seguiu emprego Pronto Já estão lá Fazendo a função De eles Tomarem a flecha Vamos lá Alguns gargões Vamos lá Para o meio Também Vamos mandar um Raio de iranon Neles Só para eles Aprender a respeitar A gente Sinta a fúria Do caos Se esconde Aqui vocês Salteadores Que a toy Está mirando em vocês Aquela toy Lá Da esquerda Pode subir Aqui com ele Bug da escada Não me ferre Para não falar Outra coisa Vocês Tem que ajudar A quebrar o portão Mais um raio Aqui para animar A galera Não dá muito dano Essa magia Mas é legal Porque é raio E eu adoro relâmpago Até na vida real Adoro relâmpago Esse ataque Petra Você me lembra bem É uma que a gente Usou bastante Na nossa campanha Dos anões Deixa eu confirmar Eu acho que é Vai começar a chover Pedra do céu Exatamente Olha lá Seguimos Tentando subir no muro Vamos lá Pega esses guerreiros De nehe cara Mandar um buff A todo mundo Aqui nas armas Todos com dor de fogo Agora Que design lindo Meu Deus Agora não quero mais Tirar esse monte Da coletânea Que design lindo Sério Meu senhor Do carros preferido Agora Tem bastante gente aglomerada Aqui né Dá para a gente jogar Não Joga aqui Melhor Tome mais um raio Tome mais um raio Qual arqueria ele está conseguindo atirar na gente O que eu espero Eu espero Você não pode me desafiar Você não pode me desafiar Você não pode me desafiar Eu sou o Senhor Dá pra acertar uma bola de fogo aí, meu querido? Acho necessário você ter uma escola de fogo, na real. Isso é muito mais legal, só com poderes elétricos. Portão destruído. Plantarias na frente, vocês logo depois. E sobe a mosca do caos. Chega até a ser bizarro. Esqueletos do deserto no gelo. Ainda não invocaram os chabits, provavelmente vão invocar aqui atrás. Exatamente. Perfeito timing. Um buff aqui na galera. Pra descer lá e bater os chabits em tudo. Vamos lá. Segue esses arqueiros aí. Deixa fugir não. Vamos descer lá agora. Joga um manto aqui pros nossos ogro. Nada mais justo do que essas unidades estarem aqui nesse exército, né? Já que elas tem essa magia. Vixi, foi pro limbo a minha magia. Adeus, magia. Por isso que eu adoro as batalhas de seco do Warhammer. Minha magia foi pro limbo, mano. Mais um dano de fogo aí pra vocês. Usem bem. Dando fogo e dano mágico que dá, né? É. O que é muito bom quando você tá enfrentando unidades com armadura alta. Parece que é o último grupo de guerreiros de Nerkara que eles têm. Não é uma guardição muito forte. É só que a resolução automática eu tava sacaneando aí. Pull back. O que mais tem aí? Um chabit. Uns cavaleiros de Nerkara ali atrás. Uns abuts que eles gostaram aqui. Tem aí, tem já. Eles mataram 140 anos de chabit. É uma unidade muito forte isso aqui. Tá, vamos pegar aqui os cavaleiros de Nerkara que tá vindo pra cima. Tem aqui também um... O que é isso? Piqueiros. Nosso general tem que descer aqui pra brigar com o general deles. Portanto, pra brigar com o general deles. Ele tem que descer aqui pra brigar com o general deles da mulher. Ele tem que descer aqui. Ele tem que descer aqui pra brigar com o general deles. Ia vai chegar aqui pra brigar de Nerkara. Vamos lá! Muito bem! Fale! Sim, Senhor! Fale! Finalmente chegou aqui embaixo nosso general Que estava difícil de descer Fale! 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 Já que está todo mundo aqui, vai lá! Investe aí então! Mesmo eles conseguindo dar um pau em todos vocês Volta lá agora! Vamos dar investimentos gays em minha cara Começar a derrter, acho que acabou Acabou! Acabou! Ok! Vamos colonizar essa região aqui também Vamos colonizar essa região aqui também Tem uma que eu deixei passar lá atrás Que é o templo que fechava essa província inteira aqui Mas como a gente não pode usar decreto, então tanto faz O teu não Tá, próximo level a gente pode pegar ali a armadura Por enquanto, vamos pegar essa aqui Eu acho que pra ele, pra combinar com a armadura Teria que ser a galera de Tzente, né? Os oráculos de Tzente Mas vamos pegar os guerreiros do caos Que são mais baratos Já mexi, também já Também já Já Arbal só de boa aí Quanto que a gente precisa de crescimento? Dois Ok Jorhu também, passa o turno Bom, turno 120, nada da invasão aparecer Estranho Era turno 125, eu estou confundindo Eu acho que é 25 As vezes lá de Nehek e Harganef Separaram suas diferenças pra focar em atacar eu, né? Que eu estou chegando atropelando Todo mundo, então você tem que tomar cuidado mesmo Eu adianti Desculpa Mais Mais Você sabe que todas as manhas Uma vez Estrela Ástas 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 E aí E aí E aí E aí Do bom declaro guerra em Agraef nos exilados Claramente querendo pegar carona aí nos meus ataques E aí 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 Vamos descer aqui agora para atacar a Sartosa Não vou nem atacar a Lucine porque Acho que não tem ninguém ali Deixa eu ver se tem corrupção e Skaven Não Então é só pegar a Lucine mesmo Não quero atacar a Lucine e perder metade do meu exército E aí 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 O que mais falta é a Mofa no Jot-Beschir, Ragnar também, Talcim também, você também, Arbal, falta um turno para a gente conseguir esse negócio. Hum, acho que essa facção aqui também espalha, hein? Essa facção aqui. Construções, Eventos e Tradições Locais, acho que essa facção aqui é responsável por corrupção também. Interessante. A HNF tem que atacar a Karondkarr, espero que eles estejam vendo isso. Eles têm um exército aqui embaixo. A Karondkarr está level 4 também, né? Talvez eles consigam defender. Se eles colocaram o exército ali é mais certeza, mas... Nunca se sabe com uma máquina o que ela está pensando. Quer dizer, quando ela é seu inimigo, você até sabe. Agora, quando ela é aliada, é impossível eu descobrir. Pior que agora que voltou essa rotina de faculdade e ter que estudar e tal, as coisas... Ultimamente eu tenho ficado bem cansado com o sono até casado, né? Então, às vezes eu estou aqui falando no vídeo e nem percebo o que eu estou falando, gente. Então, se eu começar a viajar muito, perdão. Mas não se preocupem que eu não tenho esse negócio de querer dormir de tarde. Tipo, ah, vou tirar o soninho da tarde para tirar o sono até casado. Eu não tenho isso. Então, eu prefiro ficar com sono e só dormir à noite. Não gosto de dormir de tarde. Porque no caso de tarde é o momento que eu gravo, né? Caso alguém tenha pensado, ô Zen, vai descansar, sei lá. Mas não tem essa frescura, não. Estou acostumado já a ficar com sono. Faz parte da área de informática. Boa! É isso que eu queria, que você atacasse. Devastou ainda, melhor ainda. Ficou um portal ali e pode ser que gere algum exército. Anel de rubi da ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo. Ok. Bom, eu poderia subir aqui agora para a gente brigar aqui com eles, né? Mas eu acho que é meio arriscado com esses arcos da fraca. Então, eu realmente vou descer aqui agora para libertar aquela facção ali. Vou aproveitar e melhorar essa aqui. É um turno só para recrutar guerreiros. Então, eu tiro esses três aqui. Pega três guerreiros do caos. Tal sim, coloca portador da podridão. Ataca uma torca aqui agora. Tudo que der para ir pegando os nossos inimigos, a gente pega. Eu não sei porque que... Me jogou para cá, mas enfim. Constrói esse negócio aqui. Cadê o tal sim? Constrói aqui uma guarnição. Próximo turno é mamute, hein? Coloca... Lâmina mortal. Aqui, vamos para a Sartosa. Este farol. Vamos ver se aqui eu consigo construir alguma torre de circo. Embora, acho que nem precise. Tem bastante monstros também. Fatareiras tem bem pouco, na real. Mas eu vou ver se consigo construir mesmo assim. Vamos aqui atacar Tobaro. E o próximo turno é Praxcaven. Desse temido. Ninguém me pergunta isso aí. Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Escamas resplandecentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha. É esplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Ok. Tá, Ragnar. Coloca a investida. Tá, tá. Guardição de novo. Arbal. Arbal. Vamos colocar aqui os guieiros do caos. Arbal. Vamos colocar aqui os guieiros do caos. Então eu vou ter que construir alguma coisa de corrupção aqui. Escudo mágico. Escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Ok. Aquela ali é a última cidade de vocês, né? É... não quer liberar meu vassal não. Ok. Tentei ir do jeito fácil. O vassal já está atacando ali os reis da tumba também. Muito bem. Leif, muito cuidado para o que você está tentando fazer. Eu não sei o que é, mas muito cuidado. Porque se você perder para o cara de skeg aí, você vai tomar confederação, velho. Aí ele vai atacar lá atrás de mim. Vai me ferrar muito. Isso vai atrapalhar muito minha vida. Tá, vamos passar aqui e ver se a gente consegue construir lá a torre de cerco, né? Se der, a gente faz o cerco na próxima parte. Porque esse vídeo já está com em torno de 55 minutos, pelo que eu estou vendo. A Moira aí apareceu. Falei que ela estava aí na Garonde. Tratado de paz? Seria bom enquanto eu lido com o resto da galera, né? Ahn... então me apaga um pouco aí. Então paciência. O que você vai fazer agora? E aí? CURPABLE DO ABISMO NEGRO Que nome maravilhoso Wicked Gahá voltou Operata Sartosa não quis me atacar Ótimo Tenho tempo para conseguir essa dor de serco Deserto vermelho ali com um exército Vou acelerar aqui porque não me interessa a galera Um gringo não vai conseguir pegar o Pesco Negro de volta nem ferrando Deserto vermelho ali com um exército Estamos quase acabando a parte ali dos Reinos do Sul Falta muito pouco para a gente matar todo mundo Só Praga Skaven E a província da Tileia ali E dos Reinos Fronteiriços também E aí fechou Já vai ter que matar todo mundo Alguém subiu de level aqui Pra que eu tô vendo O mago Eu criei no mago e fui pro Ragnar Coloca a transmutação final Ok Arbal Agora você tem aí os guerreiros do caos Vou só deixar você recrutando aqui Tá chegando a hora da vingança Arbal Calma Tá chegando Bom gente Então eu vou encerrar essa parte por aqui Acho que eu não alcanço ali A garganta ainda Se não transformar o resbassado A desencerrar Então na próxima parte A gente continua aqui Atacando a região de Nagaronde Com tudo E a região dos Reinos do Sul Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Aqui do Sigvald O Magnífico E até a próxima